Fala galera, aqui é o Adriano Jiu Jitsu, eu vou trazer pra vocês hoje aqui a lista de termos técnicos, tá? Como funciona isso? Quando eu tô fazendo os tutoriais aqui, eu sempre uso uns termos aí que muitas pessoas não entendem por não conhecer o jogo e por não estarem acostumados com o jogo de luta. Então o tutorial de hoje aqui, na verdade é mais um explicativo, né? Eu vou explicar quais são esses termos. Lembrando que assim, esses termos não são criados por mim, nem por meus amigos, né? Esses termos eles são comuns, utilizados sempre pelos próprios desenvolvedores do jogo e pela comunidade aí competitiva. Então por que é importante vocês saberem isso? Primeiro assim, sempre que nós formos nos referir a movimentação do For Honor, a gente vai usar esses termos, tá? E sempre que lançar algo de update dos personagens, personagens novos, quando vocês forem ver nas lives dos desenvolvedores, na Warriors Day, sempre eles vão usar esses termos. Então, tanto o pessoal do Reddit competitivo, então é assim, eu sei que vai ser estranho pra alguns, mas o pessoal tem que se familiarizar aí, beleza? Então eu vou tentar aqui explicar da maneira mais simples possível. Vamos começar pelo básico, tá? Que é o famoso Heavy. O que é o Heavy? É o ataque pesado, tá? É o Heavy Attack, tá vendo? Isso daqui, é o Heavy Attack. Então ele pode ser um Side Heavy ou um Top Heavy, certo? Que seria Heavy lateral e Heavy por cima. Às vezes no tutorial, galera, como eu convido várias pessoas diferentes pra fazer tudo, pode ser que eles usem os termos do console deles, né? Tipo, o pessoal do PS4 fala, ah, solta um R2, mas eu vou tentar sempre corrigir e falar, não, não é R2, não é R1. É Heavy Attack e Light Attack, tá? Então, esses são o Heavy's. Segundo, Light Attack. Side Light, Top Light, tá? Light Attack é o ataque com o botão leve, do golpe leve. Aproveitando, já tem os Dash Ataques. O que é o Dash Ataque? Quando você aperta esse, o Dash é isso daqui, tá? Já vamos pro Dash ou Dodge, né? Na lista lá, tá como o Dodge, que é isso aqui, é desviar. Isso aqui é o Dodge, tá vendo? Ó, tá? O Dodge, aí vai depender do console que você tá usando. No PS4 é o X, né? Você coloca pro lado e aperta o X. Esse é o Dodge. Eu sempre vou me referir a ele como Dash, né? Ou Dodge. Então, vai depender das suas configurações, do seu controle aí, tá? E o Dodge Ataque, ou Dash Ataque, é quando você dá o Dodge e aperta o botão. Então, por exemplo, se é o Dash Ataque com o leve, o invasor faz isso daqui. Ele não tem nenhum outro Dash Ataque pra eu mostrar. Só tem esse aqui mesmo, ó. Que funciona pra todos os lados, mas é com o Light Ataque. Tem gente que tem, tem personagem que tem isso com o Heavy. Então, Dash Ataque, é isso daqui. Beleza? Zone Ataque, ou simplesmente Zone. O Zone é quando eu aperto o Ataque do Heavy e do Light ao mesmo tempo, tá? Ele faz isso daqui, certo? No caso desse personagem específico. Todos os personagens do jogo têm o seu Zone Ataque. E o Zone Ataque, sim, ele varia muito de personagem pra personagem. Tem personagem que é um golpe completamente inútil. E tem personagens que é uma das principais virtudes do personagem, né? No caso do Raider aqui, esse é um dos principais golpes dele. Vou aproveitar a deixa do Zone Ataque e já falar do... Embloqueável, ou Unblock, ou Unblockable. Que é também, por coincidência do Raider, o Zone Ataque dele é o Embloqueável. Como vocês vão identificar um ataque imbloqueável? Quando ele tiver esse símbolo de foguinho ali, tá vendo? Quando eu bato nele, esse escudinho com foguinho. Normalmente ele vai aparecer esse indicador pra você que tá tomando o golpe. Então, quando você vê um golpe desse, você ou esquiva do golpe, ou você dá parry. Você não consegue defender. Beleza? Coisinha simples também. Aproveitando já a deixa do Zone e do Heavy, eu falo que é o Cancel, né? Ou conhecido como Finta. A Finta e o Cancel é quando você solta um Heavy Ataque e aperta o botão de Cancelar logo em seguida. Aí ele faz isso daqui, ó. Tá vendo? Isso funciona também quando você faz eles praticamente ao mesmo tempo, tá? Você pode soltar o Ataque e cancelar logo depois. Tá vendo? Solta o Ataque e cancela. Funciona com o Zone e Ataque também. É, porque o Zone e Ataque... Tem o Zone e Ataque que é considerado Heavy. E tem o Zone e Ataque que é considerado Light. Normalmente os de dois hits, o primeiro é considerado Light e o segundo Heavy, mas depende muito, tá? Então eu não vou entrar no mérito disso. Beleza? Então isso aqui é o Cancel ou Finta, tá? Ou Fent. Às vezes o pessoal vai usar em inglês. Normalmente a gente fala como Finta mesmo. Nos tutoriais vão usar mais Finta, tá? É... O GB, que é o famoso Guard Break, é isso daqui, certo? Isso daqui é o Guard Break. Então no Guard Break nós vamos entrar aí no Counter Guard Break, que é quando ele defende o seu Guard Break, tá? O que é um Guard Break garantido? Por exemplo, quando eu dou o Guard Break, ele não pode reagir. E como vai funcionar isso? Tem situações bem específicas do jogo ou personagens muito específicos. Eu acho que hoje, eu não vou arriscar de cabeça aqui, mas poucos personagens conseguem dar Guard Breaks completamente garantidos, não dependendo da ação do oponente. Por exemplo, o Deflect do Berserker, ele é um Guard Break garantido. Ele dá o Deflect e você dá o Guard Break, ele é garantido. Não tem nada que você possa fazer para impedir aquilo, tá? Se o personagem dá um Dash, por exemplo, eu Finta e Inbloqueável, ela dá um Dash para escapar e eu dou o Guard Break e pego ela no meio do Dash, Isso para mim é um Guard Break garantido, porque não tem como ela canterar, tá? Então, basicamente, o Guard Break é isso. O Guard Break é isso aqui. E o Guard Break garantido é quando o meu oponente não consegue canterar o Guard Break, certo? Eu vou olhar na lista aqui. Roll é rolar, tá? É rolar, que tem alguns Lobs que você precisa fazer isso para escapar. Algumas situações, tipo o Celta com o tal 50-50 dele, né? Antigamente, a umbrada do Orling, o que você faz? Rola para longe do cara, para evitar aquele Mix Up dele, tá? Então, isso é o Roll. Unlock. O que é Unlock? Ou Locar e Deslocar. Isso aqui eu estou deslocado, tá vendo? Eu estou sem a mira travada nele. Isso aqui é deslocar. Agora, quando eu faço isso aqui, é Loc. Tá vendo? Tá locado. Deslocar. Isso aqui é um ataque deslocado. Isso aqui é um ataque locado. Eu estou travando a mira nele. Alguns personagens existem que a gente chama de Unlock. Que é, por exemplo, eu dou um golpe nele, tiro a mira, e solto o golpe no vento. O Raider tem muito disso, ó. Pode ver que eu soltei o golpe, mas eu não estou com a mira nele. Isso daí eu vou explicar direitinho no tutorial de Raider, como funciona, tá? E no começo do jogo, isso era uma tática muito usada. Há quem diga que não é certo usar, que é o que a gente chamava de Unlock Tech, né? E tem quem diz, há quem diga que está no jogo, é para usar. Então, mas é meio que um... Vamos com uma falha, né? Porque quando eu faço isso, ó... Em alguns casos, antigamente era muito comum, hoje já estão corrigindo bastante, ele não conseguia defender. Nem esquivar, nem fazer nada. Não é o caso atualmente do Raider, mas, por exemplo, só pode defender quem eu noqueia a mira. Então, por exemplo, se eu faço aqui, tem um outro cara do lado dele ali, esse cara vai tomar o golpe. Mas, enfim, não vou entrar nisso aqui agora, que isso aqui é só para explicar o basicão. Combo. O que é o combo? É os golpes em sequência, né? Aqui não vai dar nem tempo, deixa eu matar aí. Essa execução é muito linda, né, cara? É uma das novas execuções aí. O que é o combo? O combo, basicamente, é esses golpes aqui que tem na... Vocês estão vendo minha night vermelha ali, mas é porque eu estou... Eu estou no Wi-Fi aqui, que eu tive que vir para o quarto aqui para minha filha não ficar fazendo barulho. Ali, tá vendo? Aquelas sequências ali é o que a gente chama de combo. Tá, então... Um, dois, três. São os combinhos básicos, né? Tá, então isso aqui é considerado combo. Frames. Bom, frames é um tanto de quadros, né? Que vai aparecer ali durante... Quando eu der um golpe, por exemplo, aquele indicador vermelhinho, ele tem tantos frames, né? Quantas vezes ele vai aparecer ali para você. É coisa mais técnica aqui. Não adianta ficar explicando aqui mesmo, porque eu também não manjo muito. Mas, enfim, quando a gente fala cortar frames, cortar animação, é que você vai ver mais rápido, ou vai ver menos aqueles indicadores do golpe ali, tá? É... Ship Damage. Isso é legal. Ship Damage. O que é o Ship Damage? Ship Damage é o dano que você leva ao defender um golpe. Toda vez que eu dou um golpe, solto um golpe, é que aqui o bot está configurado para ficar parado. Depois eu vou configurar ele para bater aqui, para fazer outra parte do vídeo. Mas o Ship Damage é o dano que o oponente toma, tá? Ao defender um golpe. Isso tem nos modos de domínio, né? Os modos mata-mata. Não tem no duelo. No duelo não tem Ship Damage, tá? Então, vocês veem lá quando tem os equipamentos, tem dano de bloqueio. O dano de bloqueio, inclusive vou fazer um tutorial explicando os equipamentos também. O Ship Damage é exatamente o dano que você leva quando você bloqueia. É pouco, mas dependendo do personagem e do golpe, se você ficar bloqueando muito, você morre. Tá? Então, isso é o que a gente chama de Ship Damage. Interrupt. Ou Interrupt. O que é o Interrupt? É, por exemplo, quando eu vou soltar um ataque muito lento e você interrompe esse ataque com um ataque rápido. Isso acontece muito, por exemplo, você está lutando contra dois Oroches. Um Oroche me bateu. Eu consegui dar o Parry nele e aí eu vou fazer isso aqui, para punir ele. Antes de eu conseguir bater nele, o outro Oroche está me interrompendo com um Light Attack, que é muito rápido. E aí o meu golpe não sai. Eu peguei, derrubei ele no chão aqui. Eu vou conseguir dar esse Word Break. Eu vou dar um Top Heavy aqui. A hora que eu faço isso, vem o outro por trás e me dá um golpe. Isso é o Interrupt. Isso funciona em alto nível com personagens muito rápidos, tipo a PK, por exemplo, com o Zone Attack dela. A pessoa que saber usar corretamente o Zone Attack da PK consegue interromper praticamente qualquer movimento. qualquer não, vai estar exagerando, mas a maioria dos movimentos. A PK, a vantagem dela em alto nível é isso. Mas você fazer isso nos consoles é muito difícil, por causa dos FPS. Enfim, isso daí é o que a gente chama de Interrupt. Unblockable, já expliquei. Trade. Trade é muito legal. No tutorial do Shugok, vocês vão ouvir muito esse termo. O que é um Trade? É quando eu troco dano com o meu oponente. Isso vai funcionar para personagens que tem Hiper Armor, tá? Porque, por exemplo, se eu não tenho Hiper Armor, eu não consigo fazer um Trade. Se eu tenho Hiper Armor, eu vou bater, por exemplo, eu vou bater na Xamã e ela me dá um Leve. E eu dou um Pesado, o Leve dela vai interromper o meu Pesado. Agora, se eu estou com um Celta, por exemplo, que tem Hiper Armor, ela não vai me interromper, porque o Leve dela vai bater na minha Hiper Armor, e o meu dano vai ser muito maior do que o dano que ela vai me causar. Então, isso que a gente às vezes fala trade-off, é quando você troca dano com o oponente. Só que, obviamente, você vai usar isso quando o seu dano for muito superior ao dele. Eu não vou ter como demonstrar com o Raider aqui, mas a ideia é essa, tá? Então, Trade é quando você troca dano. Você só vai fazer isso quando você tiver uma Hiper Armor, e o seu dano for muito superior ao do inimigo. explicando já na sequência a Hiper Armor. O que é a Hiper Armor? Alguns personagens têm essa característica de Hiper Armor. Ele meio que dá uma brilhada no personagem. O Raider, deixa eu ver, ele tem Hiper Armor? Um Stampede? Acho que ele tem. Talvez eu não vou conseguir demonstrar para vocês aqui. Não vou conseguir demonstrar aqui o Hiper Armor do Raider. Mas, enfim, ele meio que brilha, tá? quando ele dá determinados golpes. Isso a gente sempre vai especificar também lá nos tutoriais. Mele e Bash, deixa eu ver. Ataques que não podem ser pareados. Ah, tá. Então, o Bash, ele... No Raider aqui, o que é o Bash do Raider? É isso daqui, ó. Ele dá aquela meio piscada ali, ó. Na verdade, ele fica meio de fogo, sabe? Deixa eu fazer para a câmera aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele fica meio dourado. E aí, isso daqui, por exemplo, esse movimento, você só pode esquivar. Tá? Você não vai conseguir... Você não vai conseguir parear ele, né? Da parry, que a gente fala. Eu vou explicar o que é parry. É que depois eu vou ter que colocar o bot para bater e eu explico o que é parry e deflete. Então, isso é, por exemplo, a escudada do conquistador. Tá vendo, ó? Ele sai um fogo... meio que um foguinho ali, ó. Ele fica dourado. A escudada do conquistador, o stampede do raider são situações que são esse tal bash aí. Soft feint. Tá? Eu deveria ter falado junto com a finta lá. Quando eu cancelo o botão, com o botão de cancelar, eu cancelo a heavy attack, isso é uma finta. Certo? O que que é soft feint que a gente fala? É quando eu não preciso cancelar e eu imediatamente aperto outro botão. No raider ele vai funcionar como? Com o light. Eu dou o heavy e dou o light ao mesmo tempo. Ele faz isso aqui, ó. Percebam que ele dá o heavy, só que, ó, ao mesmo tempo ele dá o light. Tá? Isso é um soft feint. Então, toda vez que nós falarmos soft feint, é uma finta que você não vai precisar usar o botão de cancel. Tá? Você vai usar o heavy imediatamente e já apertar o light. Aí ele vai fazer isso daqui. Leite canção demorar até o último frame possível para cancelar a ação. É esse aqui bem específico, né? OOS, que é o que a gente chama de Out of Stamina. É uma situação específica, tá? Quando o personagem tá sem estamina. Deixa eu... Ah, tá. Posso tirar a estamina dela dando top match. Ó. Tá vendo? Opa. Ué. Acabou a minha e não acabou a tela. Pera aí, ó. Nossa, tá difícil, hein? Tá vendo que ele tá sem vigor ali, ó? Out of Stamina é quando assim, tá sem estamina. Tá? E aí, normalmente, ele cai quando eu dou guard break. Isso é o OS que a gente fala. Então, quando falo punish, o OS quer dizer punish Out of Stamina. Opening. O que é um opening? Um opening é uma situação que eu obrigo o meu oponente a reagir, tá? como funciona isso. Por exemplo, no low level, né? Se eu chegar num cara que, por exemplo, começou a jogar ontem e fazer isso aqui, às vezes ele aceita porque o golpe é rápido, ele não tá acostumado. Agora, em alto level, se eu olhar pra cara de um personagem, de um inimigo, e fazer isso aqui, no mínimo, ele defende, tá? Na pior das hipóteses, você toma um parry e se ferra. Então, o que é um opening? É uma situação que eu vou obrigar ele a reagir. Eu vou abrir, o que a gente fala de abrir, Pra iniciar o combo. Então, no Raider, aqui, você tem algumas opções, Mas, por exemplo, se eu chego nele, faço isso aqui, ó. Então, eu já vou ter a opção aqui de cancelar e dar o word break, de cancelar e tentar dar um parry, ou até de cancelar e fazer um soft fend. Então, isso é um opening. É uma situação de abertura que eu vou obrigar ele ali a ter uma série de opções. tá? Diferentemente de eu chegar e só fazer isso, que ele só vai defender ou tentar dar parry, aqui, ele vai ter que ou ficar parado e tomar o golpe, ou esquivar e se arriscar tomar o word break, ou tomar o leve por cima. Então, isso é o que a gente chama de opening. Wall Splat. Wall Splat é quando eu jogo o cara na parede. Ó, percebam que ela vai bater, Não, não bateu. Tá, vem bem. Ó, jogar ela vai bater, ó, tá vendo? Quando ela bate na parede, ela meio que toma um stand, fica meio stunado, né? Tá meio tonto. Então, isso normalmente dá tempo de você fazer o que você não faria normalmente. Ó, quando eu jogo ela na parede, ela bate, tá vendo? Isso dá tempo de eu soltar o meu heavy sem ela reagir. Então, é o que a gente chama de Wall Splat. Max Punish é um termo que eu uso muito nos tutoriais também. O que é o Max Punish? Ou os Punishes, né? O Punish é a situação que você vai conseguir causar maior quantidade de dano sem o oponente reagir, tá? Sem o oponente reagir. Então, esses Punishes, eles têm uma série, como eu mostro lá nos tutoriais, ele tem uma série de situações, né? Eu mostro o Max Punish, mas normalmente eu mostro outros Punishes também em outras situações. Nada mais é do que o quê? Quando você pode causar a maior quantidade de dano sem o oponente reagir. WIF ou WIFAR. O que é WIFAR? É quando eu dou um golpe no ar, tá? Pra poder fazer uma sequência nele. Por exemplo, aqui eu vou WIFAR o R1. Não, Bote, não vai deixar. Sai pra lá, Bote. Ó, vou... Não, vai vir atrás. Mas enfim, eu dou o R1 no vento pra poder soltar esse Curupita alongado aqui, tá? Isso funciona com alguns personagens. Eu dou o golpe no... Ah, tá, pega. Eu acho que eu vou conseguir aqui. Ó, não. O Bote. Ah, agora eu vou conseguir. Fica vendo. Ó lá, eu vou soltar no vento e aí, ó, pra conseguir fazer isso. Tá vendo? Então isso que é o WIFAR. Eu dou um golpe aqui, ó, no vento pra poder dar outro. Por exemplo, esse golpe aqui do Raider, ele é um golpe que é só o segundo da sequência. Se eu dou o primeiro da sequência, ele é mais fraco. Esse segundo da sequência é muito mais forte. Então, eu dou o golpe no vento, tá? Dou o golpe no vento e solto o golpe aqui. Isso é o WIFAR, tá? Quando você dá um golpe no vento. vórtex. Vórtex. Vórtex é uma situação que você faz sempre como tá aqui na lista. É a situação em que o jogador consegue continuamente forçar seu oponente. É uma reação desfavorável. Atualmente, aí você não tem tanto... A gente tinha antigamente o famoso vórtex do Warden, né? De ombrada. Mas hoje, enfim, quando a gente fala vórtex, é quando você faz mais de uma vez a mesma situação e obriga o cara a ficar tentando reagir. E sempre ele vai acabar em situação desfavorável, tá? Mix-up. Mix-up é... É o que a gente fala de jogo mental, tá? Então, o que é o mix-up? É eu misturar os meus golpes de uma maneira que confunda a cabeça do cara. Então, quando a gente fala de mix-up avançado, é, por exemplo, o mix-up da lista. É isso aqui. É o 3 heavy-attack pro mesmo lado, né? Que nem tá escrito ali na frente, ó, balança violenta lá em cima. Agora, por exemplo, um mix-up mais complicado seria assim. Eu dou um no vento... Opa, deixa o bot nascer. Tipo, eu dou um no vento... Enfim, é eu tentar misturar essa sequência, sabe? Fazer assim. Aqui eu vou, eu cancelo, eu dou ward break. Isso é um mix-up. Por exemplo, ele não tá na lista de golpes, a gente vai misturar ali as coisas, tá? 50-50. Pô, esse é um termo que ele é... Hoje em dia tem pouquíssimo 50-50 no jogo. Praticamente tudo é reagível. A questão é a velocidade que você tem pra fazer isso. Então, por exemplo, quando eu faço isso daqui, ó, do Raider, eu tenho um tempo pra deixar o golpe entrar, certo? Pra cancelar ele e dar o ward break ou, ó, pra cancelar ele e dar o ward break ou pra fazer a finta, o soft feint com... Opa, acabou isso aí. O soft feint com o light attack. Então, isso teoricamente, vai, chamaria de 50-50, tá vendo? Ó, deixa eu entrar, cancelo e dou o ward break ou eu faço o soft feint com o light attack. teoricamente, isso daí seria 50-50, mas na verdade tem o tempo de reação, tá? Tem o tempo de reação. A gente fala, quando a gente fala 50-50, a gente popularmente tá falando assim, uma situação que ou eu faço um ou eu faço outro, mas na real não é 50-50, porque tem o tempo de reação. Nos consoles é muito rápido. No PC, você consegue até enxergar melhor por causa dos 60 FPS, tá? Então, 50-50 é isso daí, mas na real não é 50-50. Vamos lá, aqui mais... Bom, basicamente, é isso. Eu vou... vou colocar aqui agora o bot pra bater aqui na gente. então galera, voltei aqui pra passar pra vocês agora o que é parry e o que é deflect, tá? Então, como vai funcionar? O parry é exatamente quando eu aperto o botão de heavy attack num time específico, quando o meu oponente me golpeia. Vocês veem ali a hora que pisca o indicador vermelho, é a hora que eu tenho que dar o parry, ou seja, eu vou apertar o heavy attack na direção que vem o golpe do oponente, tá? Isso é o parry. Tá? Aí, faz isso daqui. O deflect é quando eu dou esse dash aqui, ó, na direção que vem o golpe do oponente, tá? Então, isso é o deflect, vamos achar aqui. Tá vendo? Isso é o deflect, tá? Quando eu esquivo exatamente na hora que o meu oponente vai bater. Bora. Tá? Parry e deflect, que é o que tinha ficado faltando aí pra vocês. Acho que, no geral, é isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Essa chamã fica me espancando. Bom, nerf e buff são termos já utilizados aí em outros jogos, né? Quando alguém toma nerf é porque o personagem perdeu alguma coisa. Quando ele toma buff é que ele ganhou alguma coisa. Isso acontece muito nos rebalances, No balanceamento. Porque o Foronor sempre tá tentando balancear os seus heróis. Deixa eu ver aqui mais. É, basicamente isso. Rework é quando você... O rework é o que a gente fala quando o personagem é refeito. os desenvolvedores vêem que o personagem tá ficando obsoleto, que o jogo tá tomando outro caminho, que, por exemplo, depois que saiu a Xamã, é... a maioria dos personagens começou a ficar obsoletos, né? Porque a Xamã tinha um moveset muito grande, aí começaram a fazer os reworks que era o que? Pegar um personagem antigo, mudar os movimentos dele, incluindo movimentos novos. Tanto que nós temos que refazer vários tutoriais por causa disso, tá? É... Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Essa lista ela foi elaborada pelo meu grande amigo Ricardo Sicarelli e tá lá no... no grupo competitivo do Forona. Também tá lá no grupo oficial, a gente repostou lá, tá? É... Eu fiz esse vídeo aqui mais porque tinha muita gente perdida mesmo nos termos, tal, e agora, pelo menos com essa explicação, eu espero ter ajudado vocês, tá? E é isso aí, galera, valeu, fiquem ligados para mais vídeos, um abraço a todos. Tchau!